O grelho não precisa de muito não Só peço a Deus muito a saúde E que ele continue aí nos abençoando Pra que a gente consiga comprar O mé, o leitinho dos meninos E o modus da mulher, o resto é só Carrocedez Carro Grelho Música Música Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É o Grelho Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Só quem é humildade vai cantar assim, ó Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Muita fé, 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 fé Cheguei metendo um passinho que chegou pra impressionar Novinha do Tik Tok, tudo doida pra dançar É calma, calma, bebezinha, a Leandro vai te ensinar Então se joga nessa vibe que você vai se amarrar Cheguei metendo um passinho que chegou pra impressionar Novinha do Tik Tok, tudo doida pra dançar É calma, calma, bebezinha, a Leandro vai te ensinar Então se joga nessa vibe que você vai se amarrar Um, dois, três, um O meu botão, pega fruta, joga no cês, bota um pijeto Pega fruta, joga no cês, bota um pijeto Pega o pijeto, pega o pijeto, segura o cabelo Toma, 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 segura o cabelo Toma, 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 se ela virou, tu vira E ela virou, tu volta, deixa de lado, deixa pro lado Um, dois, um, dois, três, um Pega a fruta, joga no cês, bota um pijeto Pega a fruta, joga no cês, bota um pijeto Pega o pijeto, pega o pijeto, segura o cabelo Toma, 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 segura o cabelo Toma, toma, se ela virou, tu vira E ela virou, tu volta, deixa do lado